Uma Andorinha Uma flor só não é chuva não Um soldado só não é batalhão Uma flor sozinha tem seu valor Mas não é jardim Pois a força está na união Na soma do melhor de cada um O segredo está na união Nos tornamos fortes quando damos as mãos No serviço do Senhor Na esperança, no fervor Maravilhas surgirão entre nós Unidos pelo amor Uma voz em solo não é coral O amor sozinho não é total Uma nota só pode até soar Mas não é canção Uma atleta só não é time não Uma corda só não é violão Nem dá pra fazer o arco-íris Só pintando a azul Chega de viver 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 pra si É hora de fazer amigos E falar de Cristo E de seu amor Que nos tornamos fortes Que nos tornamos fortes Que nos tornamos fortes Quando damos as mãos No serviço do Senhor Na esperança, no fervor Maravilhas surgirão entre nós O Espírito irá nos guiar E teremos a vitória final Final Quando Cristo voltar A esperança, no fervor